Você está relaxando no seu quarto, ouvindo música, quando de repente a internet cai. Então tenta reiniciar o telefone, mas ainda não há conexão. Do nada, sua irmã invade seu quarto em pânico. Ela está gritando algo sobre anéis. Que anéis serão esses? Nada está fazendo sentido, então ela o arrasta para fora de casa e mostra o céu. Você olha para cima e vê faixas de objetos se formando quilômetros acima da superfície da Terra. Parece que sua irmã tem conexão. Vocês dois verificam na internet o que está acontecendo e em todos os lugares a mesma coisa está virando manchete. Anéis estão aparecendo de repente em nosso céu. A hashtag Anéis na Terra está batendo recorde e os vídeos estão super virais. Sua irmã não pode deixar de fazer o mesmo que todo mundo e tira um monte de selfies com o céu. Você corre até a TV na sua sala para ver as notícias. Os cientistas estão alertando sobre uma catástrofe que se aproxima e explicando que todos devem permanecer dentro de casa. Mesmo sendo um dia sem nuvens no meio do verão, o tempo parece estar ficando cada vez mais frio. De repente, o sinal é cortado. Outros canais também não mostram mais nada. Então você vê seus vizinhos fazendo as malas e saindo. Outros seguem o exemplo. Você hesita um pouco, mas decide fazer o mesmo. Afinal, sua irmã ainda está do lado de fora tirando selfies quando você insiste que ela o acompanhe para buscarem algumas respostas. Vocês dois entram no carro e dirigem para a cidade. Os anéis lá no alto parecem ganhar mais massa a cada segundo. O frio aumenta cada vez mais. Você vai para a universidade para ver se alguém sabe de alguma coisa, mas não tem ninguém lá. Apenas um carro no estacionamento. E o bom é que ele é de alguém conhecido. Vocês entram correndo e encontram o professor de astronomia fazendo alguns cálculos rápidos e tentando descobrir por que tudo isso está acontecendo. Ele insiste para você sentar e começar a explicar. Ninguém sabe do que se trata, mas isso está limitando a exposição do Sol na Terra. O que explica por que está ficando mais frio a cada minuto. E o motivo de os anéis estarem ficando mais grossos também é um mistério. Em Saturno, os anéis são feitos de gelo e partículas de rocha, que podem ser tão pequenas quanto uma formiga. Ou do tamanho de um ônibus. As rochas podem ser restos de detritos de meteoros ou mesmo de planetas anões. Mas como a Terra fica bem perto do Sol, o gelo não estaria flutuando logo acima de nós. Todas essas rochas empilhadas acabam bloqueando o acesso do nosso planeta ao Sol para nos aquecer e nos dar luz. O professor continua explicando que a Terra entrará em uma nova era do gelo e os níveis de oxigênio se esgotarão dentro de um ano, a menos que esses anéis recém-surgidos desapareçam em breve. Isso também explica por que não há conexão de internet. As rochas que formam os anéis estão atingindo e quebrando os satélites. De repente, há um barulho alto, como o de uma campainha do lado de fora. Vocês três saem e veem um helicóptero disparando um alarme com uma luz vermelha piscando. Todos para suas casas agora! Isso não é um treinamento! Todos! Voltem para casa! Você entra no carro com sua irmã, mas as vias estão congestionadas. É preciso seguir a pé, o que levará duas horas. Não tem como alguém ficar ao ar livre. Vocês se aventuram vendo todos presos no trânsito. Estão todos discutindo um verdadeiro caos. Você tenta não ser pego no meio dessa loucura e escapa até a rodovia. Com os anéis ficando mais grossos, menos luz do sol está entrando. Essa informação da Era do Gelo ficou presa na sua cabeça, o deixando ainda mais assustado. Você respira fundo e vê uma névoa saindo de sua boca. O céu está ficando mais escuro e vocês ainda não estão em casa. Sua irmã está cansada e precisa descansar, mas você incentiva a seguir em frente. Então, encontra uma loja de roupas abandonada e entra. Na verdade, os balconistas estão dando jaquetas grossas para todos vestirem. Vocês pegam as suas. Só falta mais uma hora para chegar em casa e o céu está completamente escuro. Não existe a menor chance de sair nessas condições. Então, o jeito é acampar na loja. Eles montaram uma mini fogueira no meio dela e fizeram sacos de dormir improvisados com o resto das roupas não utilizadas. Felizmente, há comida suficiente para alimentar a todos. No meio da noite, o fogo se apaga e não dá mais para ver o lado de fora da loja. Você vai até a janela e a abre. Uma enorme pilha de neve cai para dentro e acorda todos. É metade de janeiro e uma tempestade de neve se formou durante a noite. Todos estão congelando, então refazem o fogo. Não tem rádio nem nenhuma maneira de saber o que está acontecendo. O vento aumenta e começa a sacudir a loja. As coisas começam a cair das prateleiras. Mas todos estão aconchegados perto do fogo. No dia seguinte, você olha para fora e vê toda a área coberta de neve. Mesmo sendo um lugar ensolarado, onde quase não chove. E os anéis na atmosfera externa estão ainda maiores do que na noite anterior. Do nada, um caminhão, cheio de gente, para e o motorista diz que há um abrigo para todos alguns quilômetros de distância. O veículo tem correntes nos pneus e está equipado para as piores condições de neve. Mesmo sendo de manhã, o céu está muito escuro. Todos vocês entram. Carros abandonados, alguns com as portas ainda abertas. Estão espalhados por toda a parte. O caminhão passa por eles ou simplesmente por cima dos que estão no caminho. Ele para ao lado de uma ambulância e leva todo o equipamento para socorrer quem precisa. Ao passar por sua vizinhança, dá para ver sua casa inteira coberta de neve. A grande árvore do seu quintal caiu com o peso da neve e quebrou o telhado, deixando que a neve invadisse a casa. O caminhão passa rápido e chega ao abrigo que, para sua surpresa, é o shopping. Você sai e vê muitos dos moradores da cidade sendo conduzidos a várias lojas, que agora se transformaram em dormitórios e unidades de saúde. O seu é em uma loja de esportes, com um monte de outras pessoas. Sua irmã também pode dormir junto. E, para sua sorte, dá para ver o professor ajudando algumas pessoas. Mas, logo depois disso, uma forte explosão atinge o shopping e estilhaça as vidraças. Todo mundo se abaixa para se proteger. As pessoas correm para fora. Ao sair, você vê um grande objeto metálico caído na frente da entrada do shopping. Há pessoas lotando o local, então não é fácil ver o motivo de tanto alarido. Mas, depois de olhar mais de perto, você descobre que é um satélite que caiu de órbita. Ele se espatifou no jardim da frente e fez um estrondo. Também houve relatos de outros satélites vindo para a Terra, nos lugares mais aleatórios. Isso significa que toda a comunicação foi eliminada do mapa. Você corre de volta para dentro do shopping para esperar o que vai acontecer a seguir. Dá para ver que sua irmã está com medo, sem saber que a nova era do gelo acabara de começar. Você está relaxando no seu bunker quando sua irmã chega, enlouquecida. Os anéis ainda estão lá, mas é outra coisa agora. Você corre para fora e vê todos se reunindo e olhando para o céu. Em um ano, as temperaturas caíram a ponto de congelar toda a superfície terrestre. Desertos e selvas tropicais se transformaram em terras desertas geladas. Mais da metade da vida selvagem foi extinta e as árvores são tão raras quanto um trevo de quatro folhas, o que significa que os níveis de oxigênio caíram significativamente. A maior parte da população, ou o que resta dela, vive com tanques de oxigênio, com os cientistas ainda tentando decifrar o caso dos anéis, exatamente o que o professor previu. Mas lá no céu, as pedras parecem estar caindo e se espatifando por toda a parte. Primeiro lá longe, depois mais perto. Você e todos os outros correm de volta para o shopping, que foi coberto com uma camada de metal para manter o calor interno. Era necessário ser muito seguro lá dentro. Se as pedras estão caindo, isso significa que os anéis estão se dissipando. De repente, você está cheio de esperança de que a era do gelo possa acabar logo.